Olá, o ministro Rogério Esquietti Cruz, aqui do STJ, suspendeu o julgamento de um dos acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss. A sessão estava marcada para o dia 16 de março, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, local da tragédia. A suspensão é válida até que o Tribunal de Justiça do Estado julgue o pedido de desaforamento, feito pelo Ministério Público gaúcho, em relação ao único dos quatro réus, que ainda estava com julgamento previsto para Santa Maria. Uma ex-magistrada que pediu exoneração entrou na Justiça para tentar ser readmitida. Ela deixou o cargo em 2010, com ressalva expressa sobre a possibilidade de readmissão, conforme prevê o Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso. Em 2018, ela pediu para voltar às funções, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O STJ manteve o entendimento ao afirmar que não se pode valer de norma prevista em legislação local que esteja em conflito com os dispositivos da Constituição e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E o STJ negou habeas corpus a uma mulher que praticou adoção irregular. Ela queria a guarda provisória da criança, mas os ministros confirmaram o acolhimento institucional do menor. O colegiado destacou a necessidade de serem observados o melhor interesse e a proteção integral da criança, cuja guarda é alvo de disputa entre a mulher que teria tentado fazer a adoção ilegal e a mãe biológica. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!